Olá, sejam todos bem-vindos! Quer saber das lives de hoje e também lançamentos que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final, então vamos conferir as lives de hoje, sexta-feira. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também já deixe seu like. Já deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você receber todas as notificações. Sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje, sexta-feira, 16 do 10. Começando no YouTube, tem um nível de Jaque, Jaque e convidados. Jaque Sampaio, com convidados Julio Viana, Manuka Araújo, Claudinei e Juliana, que darão início às 20h no YouTube. E também hoje teria a live de César Menotti e Fabiano. A live foi adiada para o dia 6 de novembro. Já comentem qual a melhor live que teremos para hoje, sexta-feira. Deixe aí nos comentários. Também tem a live Carreiro e Capatais, às 16h também no YouTube. Hoje também tem lançamento. Lançamento aqui no YouTube, com os Barões da Pisadinha, 11h. E também tem a live mais esperada, às 20h e 30, com Zeneto e Cristiano. Você vai assistir essa live? Deixe aí nos comentários. Também tem a live Em Casa com Sesc, com a live Metá a Metá, às 19h. Já comentem a melhor live que teremos para hoje. E também tem a live diária de Sandro DJ. Sandro DJ, às 20h, também no YouTube. Confira as lives em outras plataformas. Teremos a live diária de Tereza e Cristina, às 20h. Então, essas são as lives de hoje. Acha que faltou alguma live? Comenta aí embaixo, já deixe nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal. E também já deixe seu like. Deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e receber todas as notificações. Sejam muito bem-vindos. E aí 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 E aí